Fala galera, eu sou um cara qualquer, eu não sei se o áudio está saindo diferente ou não, mas eu estou fazendo esse áudio dentro do carro, com o microfone que eu faço normalmente, então se estiver diferente já me desculpem. Sobre o que é esse vídeo pessoal? Vocês já viram que os lacradores, os esquerdolas, os frescolas, eles gostam de pagar de moralista, eles defendem todas essas causas que a gente fala que são causas inúteis. As pessoas normais não se interessam por causas, militantes se interessam por causas, militantes que são vocais nesses assuntos. O que aconteceu é o seguinte pessoal, o Gregório do Vivier, que é um esquerdola assumido, um dos maiores panacas que eu já vi aí na internet e na televisão, acabou perdendo o próprio programa e você não consegue adivinhar o porquê? Ou você consegue? Antes de tudo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder. Se você quiser ajudar ainda a valorizar mais o meu trabalho, você pode fazer um LivePix ou virar membro aqui. Eu ainda estou vendo o que eu vou fazer com o padrinho, tá pessoal? Se eu vou migrar para o apoia-se ou se eu vou arrumar outra plataforma. De qualquer maneira, eu agradeço muito quem está me ajudando nesse momento. Olha só a notícia pessoal, HBO Brasil cancela Greg News após sete anos. Gregório do Vivier lamenta. Ah, você lamenta, tadinho. Cara, o que está acontecendo com esse programa é culpa dele e das pessoas que forçam essas ideologias macabras na população. Aqui o ator disse que decisão foi motivada pelas regras de cota de tela e que retornará com o novo programa em 2025. A empresa ainda não comentou a decisão. Então simplesmente a gente tem aí um programa que foi retirado do ar, apesar de eu achar bom, né? Aquele programa inútil, que ele soltava só desinformação, foi tirado do ar porque não cumpre as cotas que deveriam. É o mesmo estilo que a Disney fez, né? Tem que colocar a cota para fazer filme, para fazer série, tudo tem que ter cota de minoria. E o programa desse idiota acabou caindo nessa regra aí que eles inventaram. Bora ler o que aconteceu aqui. Olha só, após sete anos, a HBO Brasil decidiu não renovar o contrato do Greg News, programa informativo eu não sei aonde e humorístico apresentado pelo ator Gregório do Vivier. A decisão foi anunciada pelo próprio artista em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira 11, então foi segunda-feira passada, tá? A matéria continua falando o seguinte, Gregório descreveu que a decisão foi motivada pelas regras de cota de tela. E cara, eu só posso rir por isso, eu só posso rir, porque é o mesmo pessoal que defende com unhas e dentes essas ideologias que beneficiam certos grupos, certas minorias, que estão perdendo emprego. Eu sei que assim, por mais que eu odeie esse ator em específico, eu tenho certeza que pessoas que foram sentidas lá do programa, eles estão sendo sentidos injustamente, simplesmente porque eles não são de uma certa cor, ou não são de uma certa sexualidade, ou não são de um certo gênero. No caso aqui, eu acho que é por causa da etnia, tá? Eu acho. Olha só, conforme o ator, pela lei, a programação não é considerada um programa brasileiro. Cara, olha que piada, é a etnia mesmo que eu falei. Então, o programa, ele não se encaixa como um programa brasileiro, mesmo tendo pessoas brasileiras por trás das câmeras, e mesmo tendo um brasileiro ali como âncora. Não é considerado brasileiro simplesmente porque não tem negros. Porque, assim, claro, né, brasileiro, brasileiro, ele tem que ser negro, tem que ter negro. Cara, que loucura, que a empresa Porta dos Fundos, criadora da atração, foi parcialmente vendida para estrangeiros. Então, os estrangeiros que compraram a Porta dos Fundos, falou que o programa tava precisando de uma brasileirada, né? Cara, o quão surreal é isso? É aquele negócio que muita gente fala aqui nos comentários, quando eu faço vídeo a respeito de pessoas que defendem essas ideologias. Eles criam um monstro que, uma hora ou outra, vai acabar engolindo eles mesmos. Agora, adivinha por que que a gente tem tanta merda na televisão hoje em dia? Eu não tô falando o caso desse programa, porque esse programa todo já era uma merda, tá? Mas pensa na quantidade de merda que o entretenimento nos proporciona hoje em dia. Hollywood. Aonde a gente vê pessoas despreparadas aí no comando de franquias grandiosas. E assim, claramente, esse negócio de cota é um dos motivos. Porque quando a gente tem cota, pessoal, a gente tá contratando pessoas por motivos que nada tem a ver com a função em si. A gente não contrata em um roteirista porque ele é bom com as palavras, bom com escrever. A gente contrata porque ele é gay. A gente não contrata um diretor porque ele sabe dirigir bem, fazer cenas dinâmicas, tem ali um diferencial, uma habilidade extra com direção. A gente contrata porque ele é negro. Então, acaba que você contrata vários profissionais que não são bons nas suas funções. Simplesmente por critérios extra função. O que acaba levando a essas histórias que a gente tem hoje em dia. Roteiros medíocres, diretores horríveis, showrunners que não sabem o que estão fazendo. E ao invés disso diminuir, não. Tá aumentando. Vamos continuar com a matéria aqui. Olha só. O artista afirmou que o fim do programa não será a despedida dele da empresa. Em 2025, ele voltará com um programa novo e completamente brasileiro. Até porque ele não é brasileiro, né? Ele não é brasileiro. A equipe que tava lá por trás não é brasileira. Quer dizer... Ah, cara, é muita sacanagem isso aqui. E olha que eu odeio esse idiota, hein? Bruno Tortura, editor do Gag News, também comentou a decisão e confirmou a nova atração. Então, pras pessoas que gostam desse idiota, fica aí. 2025, ele volta com um programa totalmente brasileiro. Eu só não sei como que eles vão mudar. Deve ser algum outro tipo de programa, né? Porque nesse ele simplesmente dava umas fake news lá. Porque a gente sabe, né? Fake news, só um lado pode fazer. O outro lado, tudo é fake news. Aí talvez coloquem ali um negro com ele, um pardo, junto, pra fazer ali alguma graça, né? Porque provavelmente vai ser programa de humor. Esse programa que ele tinha, esse Greg News, ele era um programa, abre aspas, jornalístico e humorístico. Mas se você for ver a parte jornalística dele, é só aquela nata do estrume que existe no jornalismo. Por isso que eu chamo esse pessoal de jornaleiro. Porque eles não dão notícias. Eles simplesmente metem ideologia em tudo. E mais uma vez a gente vê aí esse monstro que eles estão criando, comendo o próprio rabinho deles. E com certeza, pessoal, isso vai ser cada vez mais comum, tá? Essas pessoas que hoje protegem cotas, principalmente nessa indústria onde eles sempre foram os reizinhos, começar a perder emprego, perder vaga, por causa desses monstrinhos, desse monstrinho que eles alimentaram aí nos últimos anos. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto. Vocês curtem aí o Gregório do Viver, deixem aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever. Deixa o like, deixa aí a pista do engajamento, se você não tiver nada pra comentar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Tchau, tchau.